Não se arrisque em tentar me escrever nas suas melhores linhas Eu não preciso de altar, só vem, repousa tua paz na minha E já te disse alguma vez, tu tem pra mim o nome mais bonito A boca canta ao te chamar, teu canto chama meu sorriso E tá tão fácil de encaixar os teus cenários na minha rotina No calendário passear no fim de tarde em qualquer esquina Tão natural que me parece ensinar Vem cá, te sinto seu ao se entregar Me tenho inteira pra você Te guardo solto pra se aventurar É tão bonito te espiar, viver, se encontrar Se perde e se vê Mas volta pra se dividir Amor É que você fica tão bem aqui É que você fica tão bem aqui Comigo Estragou a música É que você fica tão bem aqui É porque você fica ali pra mim Ai quando eu vou dar Ai quando eu tô Eu vou dar Capacete Guardo solto pra sua vida Eita 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 Eita